Muitos amazonenses ainda têm dificuldade no acesso virtual, por isso o Detran Amazonas divulgou um passo a passo para quem precisa dos serviços do órgão. O primeiro é acessar o site digital.detran.am.gov.br e escolher a opção veículos. Em seguida, clicar em licenciamento anual. Na próxima tela, você informa o número do Renavan ou chassi do veículo. Depois, você escolhe licenciamento anual, gerar protocolo e, ao final, imprimir taxas e IPVA. Até pouco tempo atrás também não se possibilitava nem que o indivíduo pagasse o licenciamento. Quando era atrasado, ele tinha que primeiro fazer a vistoria para depois pagar. Nós também invertemos essa lógica descabida sem fundamento algum. O indivíduo quer pagar e não podia pagar. Ele vai pagar, ele vai andar com o protocolo dele de pagamento e vai poder circular nesse momento sem problema algum. Os trâmites para a primeira habilitação estão suspensos. Mas aqueles que já começaram o processo, que dura até 12 meses, podem ficar despreocupados. Já que, segundo o Detran Amazonas, esse prazo foi estendido para um ano e seis meses. Não precisa se preocupar nesse momento. A deliberação número 5 é de 19 de março desse ano. Ela interrompeu prazos, por exemplo, para defesa de autuação, para recurso de multa, para defesa de algum processo administrativo dentro do Detran, para o recurso de suspensão do direito de dirigir, para a apresentação de condutor. Então, toda aquela demanda administrativa e processual na esfera do Detran Amazonas está interrompida. Não só o Detran Amazonas, mas os Detrãs do Brasil inteiro. Mais de 59 mil atendimentos online foram feitos desde que o órgão entrou em recesso por conta da pandemia. O Conselho Nacional do Trânsito interrompeu os prazos de alguns serviços vencidos, a partir do dia 19 de fevereiro de 2020. Com isso, usuários estão isentos de pagar multa. do dia 19 de fevereiro de 2020. Excel.